E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como você instalar a câmera da Motorola aqui na sua custo-home. Beleza? Vamos lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link desse site para vocês entrarem. Ao entrar aqui no site, você vem e clica nesse botão verde onde está escrito download. Você clica nele e aqui embaixo vai aparecer a mensagem, perguntando se você quer baixar esse arquivo. Aí você clica em OK. Ele vai começar aqui a baixar o APK da câmera da Motorola. Você aguarda um pouquinho. Pronto pessoal, terminou aqui o download. Você volta, vai entrar aqui nas configurações do seu aparelho. Ao entrar aqui nas configurações, você desce e vai procurar a opção segurança. Que no meu caso está aqui, ó. Segurança. Aí eu clico e nessa tela vocês descem e vão procurar a opção fontes desconhecidas. Quando vocês acharem, vocês vão marcar a opção fontes desconhecidas, beleza? No meu caso, como eu estou aqui em uma versão do Android Oreo, não tem mais essa opção. Caso você esteja em uma versão inferior a essa do Android, vai ter a opção fontes desconhecidas. Aí você vai marcar a opção, ok? Feito isso, você pode voltar e entrar agora aí nos arquivos do seu aparelho. Eu vou entrar aqui no meu, venho aqui em armazenamento interno e procuro a pasta download. Que é onde está os arquivos que você baixa na internet. Então aqui pessoal, como vocês podem ver, câmera da Motorola versão 6.2. Você clica, vai clicar em instalar. Vai clicar em instalar. Aguarda um pouquinho. Pronto. Ele fez aqui a instalação. Vou clicar em concluído. Vou voltar. Vou entrar aqui na gavete apps. E está aqui o aplicativo de câmera da Motorola. Como vocês podem ver. Vou clicar nele. Clica em permitir. Permitir. Vai clicando e pronto. Como vocês podem ver. Está aí pessoal. O aplicativo de câmera da Motorola. Já aqui instalado no seu smartphone Android. Beleza? Como vocês podem ver. Está aí pegando normalmente. E basicamente é isso pessoal. O procedimento para você ter o aplicativo de câmera da Motorola. Aqui na sua custo ROM. E esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aqui embaixo. Falou e tchau. 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 Tchau.